Amigos palmenses, a população nos solicitou que viéssemos mostrar o abandono dos principais pontos de lazer da região sul. Os banheiros, como vocês podem ver, estão todos abandonados, trancados com cadeado e água derrama dia e noite, desperdiçando o dinheiro público. A praça como um todo não funciona o sistema de irrigação. A única coisa que funciona são essas pedras que estão logo aqui atrás, colocadas, ninguém sabe para quê. A estrutura de esporte não tem nada. Aqui faltam quadras poliesportivas, aqui faltam opções de esporte, no qual a população poderia ter uma diversidade muito grande. E além do abandono, além da falta de investimento na revitalização desse espaço, que deveria ser um cartão postal da nossa cidade, na região sul, o hidrômetro aqui corre dia e noite, sem saber para que essa água está sendo utilizada. Não bastando o hidrômetro correndo dia e noite, a caixa d'água, que já deveria ter sido reformada, ela derrama água também dia e noite, como vocês podem ver. Aqui, o seu dinheiro suado dos seus impostos cai pelo ralo.